Não sei se foi o teu sorriso ou essa falta de siso, não sei Não sei se é da minha mente o que o meu corpo sente, não sei Não sei por onde começar a falar do teu olhar, não sei E se o meu coração parar, só tu é que o pões a andar, isso eu sei Pelo que eu já vivi, não quero ficar mais assim Não me deixes sozinho a sorrir só para mim Não sei se é da minha mente o que eu já vivi, não sei Pelo que eu já vivi, não quero ficar mais assim Não me deixes sozinho a sorrir só para mim Não sei se o coração me dói, se o teu mundo me constrói, eu não sei Não sei se a vida me vai dar o que eu estou a precisar, eu não sei Não sei se tu virás para mim com esses lábios de carme, eu não sei Não sei se a sorte for ruim, juro que te deixo a fim, isso eu sei E é que pelo que eu já vivi, não quero ficar mais assim Não me deixes sozinho a sorrir só para mim É, é... Oh, 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 oh Amém.